Você precisa de um empate para visitar a vitória. Se eu ganhar, simplesmente divide. Se eu ganhar, é mais difícil. Você está jogando pelo empate. Então vamos copiar e pô só. Ele pode tomar um gol de diferença então, Jair? Ele está jogando com vontade. Ele está com vontade. É o Real Madrid. Ele conhece as ruas. Joguei com ele e levou o balão. Aliás, ganhei uma peça. Fiquei ganhando o jogo e depois vacilei. Tem para você. Fiquei a chave. Entendi, foi uma última vez. Não perdeu. Não perdeu. Espera aí também essa de lá. Essa. Essa aí ele comeu para cá. Aí eu ganhei a peste do início. Ele já perdeu o jogo. Perdeu? Não tá pior se você tá jogando. Tá certo! Tá certo! Vem, não! Tem que querer! Faltam eu e quem? Não, não, você tem um jogo aí. Tem que ir com o porquê se você não jogou com o porquê, né? Tem que ir com o porquê. Tem que ir com o porquê. Dá um porquê nele. Dá um porquê nele. Agora o senhor tá salador, hein? Bota aí no chiqueiro, senhor. Aí, ó. Ih! Porquê perdeu! Ih! Isso não joga mais não! Acabou! Olha lá! Acabou! Acabou! Não, não, não. Dá um porquê nele. Não faz mais. Tem que ir com o porquê nele. Dá um porquê nele. Não, 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 não. Não, não, não. Dá a dama pra ele comer. Dá a dama! Dá a dama! Dá a dama com o porquê nele. Vai! Isso! Não! Eu vi Roberto ainda não, né? Sério. Não! 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 Não, doutor! Não! Vem cá, doutor! Você quer estudar com o meu lance? O que que é isso, doutor? Pega a aurora e estuda, pô! Meu lance! Não, porque o Jairo, a sua família... O Jairo... O Jairo... Ainda mais que eu vou dar uma aurora original pra eles. Tô fado. Eu vou estar dando munição contra mim. Não! Você tá com três. Não tem como três contra um. Não existe, né, Estado? Não, não. Fizer um... Vai matar o aurora. Vai voltar a trabalhar enfim. Vai voltar a trabalhar enfim. Joga água. Joga água. Joga água. Dona Maria. Vamos namorar a sua filha. Não tem problema não. Joga assim, daqui pra cá. Não tem problema não. Vamos com o bolo. Eu tento jogar com esse, boca de peixe aí, ó. Porqueiro. Peixe. Boca de peixe. Rapaz? Eu tô achando que... Eu tô achando que... É, mas é porque ele gosta de jogar quando a gente tá cansado. Olha aí, rapaz. Foi lá dentro e fez uma dama. Que dama, hein? Pra mim ele nem ia ver, meu irmão. Morre nada. Jair, você tomou essa dama. Deu nem pra filmar. Doutor Oliveira, eu posso cancelar, né, que Jair tomou uma dama. Não ia, rapaz. Deve isso. Rapaz, como é que é o jogo? Eu olhei do lado e falei, não tem nada, nada, nada. Não, mas eu não sei o jogador, não é isso. E olha a naguera. A naguera tem um... A naguera tem um... A naguera tem um... Eu achei que você tivesse visto outra coisa quando você matou a dama. É muita pedra azul. Não, eu tava achando que, na verdade, tava...